O presidente Michel Temer chegou na madrugada desta sexta-feira pelo horário local, aqui em Hamburgo, na Alemanha, para participar da cúpula do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Na chegada ao hotel da delegação brasileira, o presidente falou com os jornalistas sobre a agenda da viagem e destacou indicadores positivos da economia brasileira. Crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados. Não existe crise econômica? Não, pode levantar os dados e você verá que nós estamos crescendo emprego, estamos crescendo indústria, estamos crescendo agronegócio. Antes da abertura do G20, no primeiro compromisso da viagem, Michel Temer participou de reunião com os chefes de Estado e de governo do BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, do qual fazem parte, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente afirmou que o grupo se coloca como fator de estabilidade na economia internacional e disse ser importante que os países do BRICS se apresentem ao mundo de modo firme e coeso. Neste cenário desafiador, a mensagem que o Brasil traz a Hamburgo é de responsabilidade e abertura. Responsabilidade na busca de caminho seguro para o crescimento sustentado, com base sempre no diálogo. Abertura ao mundo, a pluralidade de ideias, a novas e antigas parcerias econômicas. Essa mensagem é inspirada em nossa própria experiência. O Brasil está superando uma das crises mais graves de sua história, graças a uma ambiciosa agenda de reformas que traz de volta o crescimento e o emprego. Diante de nossos problemas, escolhemos o caminho mais responsável, que construímos em constante interlocução com o Congresso Nacional e com o conjunto da sociedade. Ainda pela manhã, o presidente Michel Temer veio aqui para o centro de convenções, onde acontece a reunião do G20 e foi recebido pela chanceler Angela Merkel. Também teve o primeiro encontro com os líderes dos países do grupo, uma reunião informal que teve como tema o combate ao terrorismo. De Hamburgo, na Alemanha, João Pedro Neto para a TVNBR.